Os caras estão indo em mim, estão indo em mim. Os caras acham que você ia esperar, mano. Olha lá. Cuidado, volta, 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 volta. Boa! Nossa, muito boa, muito boa. Dei a cal na hora certa, velho. Dei a cal na hora certa. Fala aí, pessoal. Tudo bem com vocês? Aqui é o Detone. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E mais uma vez o GTA que vocês tanto adoram. Agora, quem está comigo aqui é o Junior Punk e o Rude. Fala aí, gente. E aí, Detone? Fala aí, Detoneiro. E aí, mano? Ó, vamos. Servicinho novo aí que o Junior chamou. Panto vs. Corredores. Só vai, mano. Vamos jogar com a baratinha nos corredores aí. Então é isso aí, pessoal. Não se esqueça de seguir eles. Os canais deles vão estar no final desse vídeo. Também vai estar na descrição. Acompanhar o conteúdo dele. Deixa aquele like e compartilha com seus amigos. E só vamos para esse serviço. Bom, meu time aí tem eu, Detone, o Matt Matos, o Rude e o Motorista. Caiu tudo nós no time, né? É verdade. O time GG Easy. Contra o Cochinha, o Christian, o Gabriel e o Sr. Sinister. Alguém caiu do time lá? Não sei. Tá injusto? Não sei. Tá desequilibrado? Tá com um a menos, hein? É, caiu. Ó, o Motorista falou, tem eu. Isso que importa. É verdade, cara. Precisa sempre do Mula no time, né? Porque senão fica todo mundo só imitando. Daí não dá muito certo. Acabou de Mula. É, tem um Muga e uma Garinha. Então resolve o problema. Aí, ó. Ó, a galera que vai pegar a Flare vai cair também. Vamos lá, hein? Vamos ver como é que vai ser isso aí. Ah, vocês já vão correndo? Vamos embora, hein? Vamos lá. Eita, mano. O que aconteceu aqui? Não sei. Nossa, eu quase caí. Nossa, eu quase morri já. Eu fui olhar pro meu mouse e quase caí. Mano, o que aconteceu aqui, mano? Mudou pra primeira pessoa do nada, mano. Eita. Corre, bag. Corre, bag. Corre, bag. Nossa. Que detone lagado, velho. Pra mim o detone caiu e não caiu. Que viagem é esta, velho. Como que vamos, mano? Opa. Foi, 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 foi. Só vai, só vai. Eles tão fazendo Tokyo Drift ali? Não, 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 não. Ai, nossa, mano. Olha o detone, eu quase sorteio no quilo ainda, velho. Mano, o Christy aqui fez o... Veio tudo em mim aqui, mas você é louco. Eu escalei o bagulho ainda, velho. Perdi um tempão ali. Vamos lá, detone, vamos lá. Nossa, acabou. Nossa, caiu, caiu. Nossa, mano. Para, para, para. Nossa, os caras mandam muito bem, velho. Olha lá, detone. Corre, detone. Corre, bag. Corre, bag. Corre, bag. Nem respira agora, né, detone? Nem respira, mano. Nem respira. Você é doido, cachoeira. Cuidado que aí é meio troll, velho. Boa. O motorista tá aqui. Tem um parado lá na frente? Ou tá no inbox? Não, tem um em cima, do lado esquerdo. E um do lado direito esperando. Eita, eita. Errou, errou. Ah, caiu. Não, 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 não. Ah, caiu. Caiu em pica, tava em quadro. Quase em seu. O doutor já passou a cota de cargada por uma partida só, né? É, tá ótimo. Essa aqui foi pouca. Vamos ver. Ih, rapaz. Calma aí, motorista. Nossa, o mente travando o time. O mente travando o time quase caiu ainda. Vamos ver o motorista. Corre, mano. Aproveita que os caras estão aí embaixo. Corre, bag. Isso, vai dar uma, vai dar uma calma aí. Oxi. Ah, o cara tá ali, mano. Ele tá parado. Ele tá, ele tá, FK. Eu acho que caiu. Ah, deve ter caído. Mas como é que ele parou o carro ali, velho? Parou o carro, desceu do carro e ficou sentado no banco. E caiu. O carro é mito. O carro é mito disso aí. Corre. Meu Deus. Nossa. O motorista mandou muito bem, cara. Meu Deus, mano. Tem um cara lá nas armas, velho. O cara roubou, mano. Ladrão. Ladrão. Vagabundo. Vagabundo. Ladrão. Ladrão. Vagabundo. Vagabundo. É Loft. Vai ser expulso. Ah, ele entrou ali. Ah, verdade. Aí não pode, né, mano? Aí não pode. Ah, velho. Não, não. Aí é finso, velho. Aí o cara estraga o serviço. Ele não conhece, não conhece Loft. Não conhece as regras. Não vou esperar a segunda rodada, hein. Vamos que vamos aqui, ó. Agora é panto. Vamos lá. A gente consegue imitar, né? Porque o panto, velho. O panto é aquela tristeza pra jogar, velho. Vamos lá. É, é baratinha. É baratinha. Ah, não, velho. Acho que uma barata é mais rápido que esse carro aqui. Mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos. Com toda certeza. Olha lá. Ó, tem um vindo aí, tem um vindo. Ah, eu não acredito, mano. Eu quase peguei o Christian. Que viadão bonito, hein. Nossa, boa. Quase. Matou o cara que roubou no serviço lá. Ele tá lá do outro lado. Ele voltou pra rampa, ele caiu, morreu. Faleceu. Como assim? Ah, morreu? Ah, boa. É, morreu. Faleceu. Ele tentou voltar pro meio lá e caiu. Ah, não, velho. Demora um dia pra voltar. É, agora pra voltar não tem como, velho. Ó, 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 o Rudy. Ó, Rudy. Calma aí, rapaz. Opa. Foi quase, hein. Foi quase, hein. Impressão. Nossa, aí. Ai, nossa, mano. E o botulista foi pra trás? Oh, foi mal. O que eu falei? O que eu falei? Pega o cara. Não, foi quase, foi quase. Parece que você segurou ali na outra. Ah, tá. De boa. Não, tá tudo mundo aqui embaixo. Fale, dergue. Nossa, aí ele se matou. Falou. Sobe, sobe. É rude. Não, não fechou não, rapaz. Vamos deslebrar até aqui, ó. Opa, se você segurou o Bertanão, não é Fórmula 1, não. Pega o cabra, mano. Sobrou um. Sobrou. Esse, esse eu acerto, hein. Esse eu acerto. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Aqui, ó. É o coxinha, é o coxinha. Vamos pegar o coxinha. Ih, coxinha. Pela, se ele passar pelo detone, acerta, hein. É. Tá coxinha aqui, hein. Aí, pega o coxinha, pega o coxinha, pega o coxinha, pega o coxinha. Foi, 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 foi. Voltou, voltou. Não consegue, né? Mentira. Não, não, não acredito. Não acredito, mano. Mentira, velho. Mentira. Não pode ser, mano. Vamos, vamos, dá a volta, dá a volta. Ô, mano, só tem uma. Ah, não, tem uma aqui. Ah, não. Não dá pra subir? Tem uma lá em cima. Tem uma lá em cima. Ah, correceu. Acabou, acabou, acabou. Nossa, velho. Foi por muito pouco. Foi eu e o Júlio se batemos e a gente não acertou o cara. Ficou no meio. Não sei como isso. Só vamos. Terceira rodada. Agora é a rodada que a gente vai ganhar, hein. Eu vou lá, acabou. Naquela hora eu me... Naquela hora deu pra... Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Corre, Bergui. Tem que ir de flare, mano. De flare é bem de boa se dibbrar os caras. Quer ver? Ela mete, ela mete. Boa. Ó o Christian, vai mais um. Ó, eu vou de isca, hein. Vamos lá. Ih, tem que ir. Consegue, vamos, vamos. Então vamos, então vamos, então vamos. Olha lá, Detone, sobe, Detone. Eu tô tentando, mas o carro sobe. Ó, eu vou de isca, vocês vão logo em seguida, vai. Vai, 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 vai. Boa. Não, mentira que eu caí no bug, velho. O carro do cara deslizou e eu caí, mano. Ai, que burro. Dá zero pra ele. Que injusto, que injusto, velho. Não, não pode ser, mano. O coxinha tá muito bugado. O carro dele deslizou e o meu personagem caiu, mano. Ó, do lado esquerdo, hein. Ah, o motor. Motorista, tem o Detone lá na frente, meu Deus. Nossa, o Matt foi embora. Faltou chão pra ele. Boa, Matt. Faltou chão, hein, rapaz? Calma aí, motorista. Calma aí, motorista. Deixa eu ajustar a câmera pra eu poder correr. Cuidado aí na saída, velho. Já tem uns caras esperando aí. Quer saber o que eu vou fazer? Calma aí, motorista. Calma aí, motorista. Calma aí. Calma aí, gente. Calma. Eu vou servir de isca pra vocês, mano. Eu vou primeiro e vocês vão logo em seguida. Beleza. Vamos lá. Trabalho de equipe, hein. É. Não vai todo mundo de uma vez, não. Vai, eu vou ir. Beleza. Olha lá, Detone. Ih, rapaz, tá todo mundo aí. Se esconde, se esconde. Boa. Vai. Ó, os caras tão indo em mim. Tão indo em mim. Errou! Os caras acharam que você ia esperar, mano. Olha lá. Cuidado, volta, 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 volta. Boa. Que noção. Muito boa. Muito boa. Dei a cal na hora certa, velho. Dei a cal na hora certa. Foi boa essa. Vai. Que é isso. Pode ir, vai. Continua, continua que eles estão longe. Pode ir, pode ir. Agora o meu boneco subiu. Eu sou o espelho retrovisor, hein. Olha lá. Os caras tão me vendo. Olha o motorista daí. Boa, motorista. Vai embora. Pode ir, pode ir. Vai embora, vai embora. Vai embora. Tá todo mundo embaixo. Na maioria. Boa parte. Isso, vai dar na cal aí. Boa parte. Vamos lá, vamos ver. Vamos lá. Cadê o Rudy? Vamos ver o Rudy. Ó, o último da fila aqui. Olha lá, Rudy. Ó, tem um vindo na direita e caiu lá pra baixo. Tem um na esquerda, hein, Rudy. Tem um na esquerda. Pera, pera. Pera aí. Sobe, 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 sobe. Passou, beleza. Sobe, sobe, sobe. Só vai, vai, vai. Agora vai, agora vai. Tem mais um vindo da direita aí. Boa. Valeu, fracal. Aí, ó. Só vai. Ah, era. Todo mundo chegou. Ah, só que eu ia pegar o Rudy. Eu pego, pega... Ó, tem outro ali, ó. Tem outro lá. Ah, mas até chegar lá, ele já matou todo mundo. É, com certeza. Não dá. Não dá. Vamos ver. Vamos ver o motorista. Vamos ver o motorista. Ele tá de Hydra. Vamos ver se ele é bom. Vou pegar o Buzzart aqui. Até a gente pegar, ele já matou todo mundo ali. É, os caras estão fugindo, velho. Corre, negada! Aí, matou o Coxinha. Fica um aí pros caras não roubar. Não, só tem mais um. Tô, tem mais um. Não, tem três ainda. Eles estão fora do radar. Ah, eles estão fora do radar. Então, beleza. Aqui, os dois aqui, ó. Já era. Aham. Nossa senhora, o motorista acertou um... Bagulho parecia sniper, velho. Ó. Que isso? Olha, mano. Acertei um no ar, mano. Parece o Ronaldinho cobrando falta, velho. Faz uma curva. Agora vocês têm que achar o... 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 O caninho, ó. Pra onde ele foi, hein? Tá escondido. Tá escondido aí, ó. Eita, eita, eita. Direito, direito, direito. Eu já sei onde ele tá. Quer ver? Ah, ele tá dentro dele. Ah, o motorista... O motorista vai fazer. Ah, velho. Sério? Aqui, ó. Tô vendo ele. Ele tá de baixo. Ele tá perto. É, ele não tem arma. Desce lá, desce lá. Ah, não. É ele não. Sim, o Duton tem arma. Duton tem arma. Eu tenho, eu tenho, eu tenho. Só tenho uma, mas tem um. Vai lá. Eu tô indo. Eita, mano. Olha o que é de FPS. E, rapaz. Calma aí, calma aí. Calma aí também. Matou também. O Rudy tá metralhando, cara. Tava a pé. Tava a pé montando em cima dos prédios, mano. Nem com o cara roubando ainda. Nem com o cara perdendo tempo ali. Fazendo lotar os HD, né? É assim. Ganhamos, metamos. O time é muito bom. O motorista foi o melhor. Concordo, né? Ele pegou o Hydra. É, vai vendo. E Tony surtudo também. Eu não fiz nada. Eu só morri. Não consegue, né? Só faleceu. Eu falava que é bem útil. É, só faleci. Puta vida! Eu falava que é bem útil. 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 Tchau, tchau.